Esse é um dos banheiros da CSN em Volta Redonda. Está sujo assim porque é um banheiro dentro de uma siderúrgica, onde os trabalhadores trabalham em lugares sujos, insalúveis, e estão usando o banheiro o tempo todo. Mas será que precisaria ser assim? A CSN é uma das maiores empresas do mundo. Será que ela não conseguiria contratar pessoas suficientes viradas para esse tipo de limpeza o dia inteiro? Ou será que ela prefere, na verdade, contratar o mínimo de funcionários possíveis para manter o lucro o máximo possível? Isso é inadmissível que o trabalhador não tenha dignidade para usar o banheiro ou tomar água, que seja, isso não podemos aceitar, seja na CSN, seja no resto da cidade, no país ou no mundo. O trabalho de um vereador também é fiscalizar e denunciar esse tipo de coisa, usar o mandato para dar visibilidade a esse tipo de denúncia, porque isso é inadmissível. Alexandre, DR abandonada, 50, 1, 2, 3! É preciso revolucionar.